O problema é o habitante da aldeia o Eclesa, Suku, Cová, posto administrativo Balibó, município Bobonaro, o subministério de obras públicas. A total atenção urgente da estrada refere que dificulta o movimento e a população no transporte. Além de que a comunidade mais preocupa a eletricidade, que a população e a aldeia referem se dão acesso à eletricidade. Dificulta o transporte público para o militar, a saúde e o tratamento rúmulo é difícil. Também durante a morte, o governo central, o Ministério Competente e a Obras Públicas, a atenção máxima para a estrada refere. Sefe Aldeia Futatas explica que a condição estrada refere a proposta do Ministério Competente, mas também a resposta. O governo central, o governo central, a total atenção urgente da condição estrada grave, no sul-se da comunidade atual ao movimento. A comunidade central, o governo central, a total atenção augmente, Então, a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer o movimento. Carinha de Souza, Zuvial da Costa, Xiemen.